Deputadas e deputadas, façam o registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando a presença que foi computada. Apresento os termos do parágrafo primeiro do artigo 102 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião nos destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, a votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas a apreciações do plenário. Projeto de lei nº 588, barra 223, primeiro turno. Dispõe sobre a limitação do poder de tributar do Estado para proteger ou contribuir da prática de cobrança de tributos, obrigação de multa com meio de confisco. Deputado estadual Eduardo Azevedo, relator, deputado estadual Adriano Varenga. Posso demitir o parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 588, barra 2023. Comissão de Defesa do Consigual e Contribuinte. Relatório de autoria do deputado estadual Eduardo Azevedo, o projeto de lei em PICF dispõe sobre a limitação do poder de tributar do Estado para proteger ou contribuinte da prática de cobrança de tributo ou obrigação de multa com meio de confisco. Publicado no Diário Legislativo, no dia 18 de 5 de 2023, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Consigual e Contribuinte, de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos dos artigos 188 do Regimento Interno. O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão da Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na Fondo Substitutivo nº 1, que apresentou e vem agora a esta Comissão para receber o parecer quanto ao método nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do inciso 4, anera A, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei, em apreciação, dispõe sobre limitação do poder de tributar do Estado para proteger os contribuintes na prática de cobrança de tributo ou obrigação de multa com meio de confisco. A Comissão da Constituição e Justiça entendeu que o projeto disciplina o tema e afeta do direito tributário da matéria de competência concorrente entre o Estado, o Distrito Federal e a União, nos termos do artigo 24 do inciso 1. da Constituição da República. Esclareceu ainda que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se afirmou contra a aplicação do princípio da medação ao confisco não apenas em relação aos tributos. Na acepção literal do artigo 150 do 4º da Constituição, mas também as penalidades tributárias. No método ao qual compete a esta Comissão de se pronunciar a proposta traduz-se em ação positiva. Há de vista que contribuiu para a proteção dos contribuintes, evitando abuso de poder de tributar. Dessa forma, merece ser aprovado o projeto em estudo de modo a concretizar o princípio de não confisco do ordenamento jurídico estadual. Por outro lado, entendemos que, por bem de apresentar o substituto nº 2, no intuito de adotar alguns parâmetros objetivos para a aferição de caráter confiscatório das multas por infração à legislação tributária, considerando que os tribunais pátrios inspirados em decisão do Supremo Tribunal Federal têm adotado limites percentuais para as multas sobre os valores devidos a título de obrigação principal. É importante a atuação do legislativo a fim de trazer uniformidade e a segurança jurídica. Quanto aos eventuais impactos orçamentais e financeiros da medida, eles deverão ser analisados pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária oportunamente. Conclusão. Opinamos pela aprovação do primeiro turno do projeto de lei de número 588, barra de 2023, na forma do substituto nº 2, a seguir apresentado. Substituto nº 2. Altera a lei de número 13.515, de 7 de abril de 2000, que contém o Código da Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Artigo, primeiro artigo, fica acrescentado o seguinte, paráfro 2 ao artigo 4, da lei de 13.515, de 7 de abril de 2000, passando ao paráfro único a vigorar como o primeiro paráfro. Artigo 4. Segundo paráfro. O princípio da vedação de confisco prevista no artigo 14, aplica-se, além de aos tributos estaduais, multas tributárias de qualquer espécie. Fica acrescentado, artigo nº 2, fica acrescentado os seguintes incisos ao artigo 22 da lei de número 13.515, de 7 de abril de 2000. Artigo 22. Sétimo exigia fixar multa de revalidação não qualificada em montanto superior a 100% do tributo devido. Exigia fixar multa moratória em montanto superior a 20% do tributo devido. Para fins do dispositivo nessa lei, considera-se, considera, primeiro, multa moratória, penalidade aplicada em razão do atraso ao cumprimento da obrigação tributária principal, multa de revalidação à penalidade aplicada em razão da ação fiscal. Essa lei, essa lei lenta em vigor na data dessa publicação. Em discussão, aparecer. Encerrada a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, aparecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende discutir a votação de proporções que dispensam a prevenciação no plenário. Requerimento de número 6.449, barra 2024, turno único. Requer que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, SEMIG, pedir de providências para realizar a troca de transformadores da rede elétrica na zona rural de Galileia. Autor, comissão, trabalho e presidência social. Só isso. Em votação ou requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Algum de vocês quer usar a palavra? Não, não. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece os presentes parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavadora da ata e encerra os trabalhos. Deus seja louvado. Obrigado ao deputado Elis Mar Prado, ao deputado Eduardo Azevedo, por sempre comparecer a essa comissão de grande importância para o nosso estado de Minas Gerais. E, com certeza, essa comissão é nossa, é do povo mineiro. E aqui, tudo o que recebemos, com certeza, lutamos a favor de todos nós, mineiros e mineiras. Muito obrigado pela presença de sempre e pela fidelidade com o parlamentar de todos nós, mineiros e mineiras. Muito obrigado pela presença de todos nós, mineiros e mineiros e mineiros e mineiros. Obrigado.